Vamos lá, questão 7, letra F, beleza? Vamos lá, fazendo a questão 7, letra F, apareceu aqui um módulo. Em geral, é muito bom você desconfiar do módulo, cara, porque eu já mostrei para você que quando o x é zero no módulo, às vezes a gente pode ter uma... Não é uma descontinuidade, é uma... A derivada pode não existir no x igual a zero. Então, tome cuidado com módulos, beleza? Então, para a gente não ficar mexendo com módulo, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa função, beleza? Então, essa função aqui, se você reparar, ela é a mesma função que essa aqui. Aqui, x vezes x, se o x for maior ou igual a zero. E vai ser x vezes menos x, se o x for menor que zero, beleza? Essas duas funções, elas representam a mesma coisa, porque o módulo de x está representado aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem? A nossa função f de x, ela é x², se o x for maior ou igual a zero, e vai ser menos x², se o x for menor do que zero, beleza? Então, a gente pode começar derivando a função quando x é maior que zero, maior. Eu não falei maior ou igual. A gente vai analisar primeiro quando ela é maior. Depois, a gente vai analisar quando ela é menor. E depois, a gente vai ver se existe derivada quando é igual. Beleza? Então, vamos começar aí. Vamos lá. Se x for maior do que zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a nossa função... Ai, cara, já estou botando derivada. Nossa função vai ser exatamente igual a x², porque o x é maior do que zero. Então, entra nesse caso aqui. Beleza? Então, se x é maior do que zero, eu posso derivar aqui tranquilamente, sem nenhum problema. Aqui vai cair o 2, vai ficar 2 menos 1. Ou seja, vai ficar 1. Eu não preciso escrever. Beleza? Tranquilo. Suave. Agora, vamos lá. se o nosso x for menor do que zero. Se for menor do que zero, a minha função vai ser... Aqui vai ser igual a menos x², que vai entrar nesse caso aqui. E aí, a derivada vai ser igual a menos 2x. Tranquilo? Agora, se o x for igual a zero, se o x for igual a zero, a gente tem que avaliar... É, tem que avaliar direitinho. Por que tem que avaliar direitinho? Porque parte da minha função, parte da vizinhança do zero, está na função de cima. E parte da vizinhança da minha função está na parte de baixo. Então, uma parte está na parte de cima e uma parte está na parte de baixo. Beleza? E aí, eu tenho que avaliar isso. Vamos lá. Avaliar se existe, né? Então, se x igual a zero, a gente vai avaliar agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar as derivadas laterais. Beleza? Vou utilizar as derivadas laterais para ver se existe. Se cada derivada lateral existe. E, além disso, eu tenho que conferir se elas são iguais. Porque se elas existirem e forem iguais, eu sei que a derivada no zero existe. Beleza? Então, vamos lá. Vou começar aqui com a derivada lateral. Primeiramente, eu vou ver qual é o f de zero, né? Melhor aqui. A nossa função está aqui. Se eu colocar o zero, o f de zero, eu vou analisar nessa função, vai dar zero. Então, eu vou botar aqui. Nosso f de zero é igual a zero. E aí, eu vou fazer os limites. Limite quando o x se aproxima de zero, de zero... Ah, desculpa, que é o h. Zero mais h menos f de zero, dividido por h. Beleza? Agora, a gente vai ter limite quando h vai para zero, aqui, como a gente... O h, aqui eu tinha que escolher um lado, né? Eu vou começar a me aproximar de zero por valores maiores do que zero. Beleza? Como a gente está se aproximando pelo zero por valores maiores do que zero, então, aqui vai ter zero mais um valor maior do que zero. Sendo assim, a gente vai utilizar essa função de cima. Beleza? E aí, utilizando a função de cima, a gente vai ficar com h ao quadrado. Por quê? Porque aqui é h, né? Então, vai ficar h ao quadrado menos... Como f de zero é zero, eu vou botar aqui zero, dividido por h. Beleza? E aí, dividindo, a gente vai ficar com limite quando h vai para zero. Aqui, eu posso cortar, né? Vai ficar limite de h. E isso aqui é o próprio zero. Beleza? Então, o limite por um lado deu zero. Agora, vamos observar o limite pelo outro lado. Lembrando que aqui não é k, é h. Beleza? Então, limite quando h vai para zero pela esquerda. Aqui vai ficar f de zero mais h menos f de zero dividido por h. Limite quando h vai para zero pela esquerda. Aqui eu esqueci, aqui eu esqueci, vou reprovar em cálculo, que já era. Aqui vai ficar... Como a gente está com h menor do que zero, então, a gente está com uma coisa aqui dentro menor do que zero e aí, a gente vai ter que utilizar isso aqui. Então, vai ficar menos h ao quadrado menos zero dividido por h. E aí, a gente fica cortando aqui, né? Limite quando h vai para zero pela esquerda de menos h que é zero. Então, como os limites pela direita e pela esquerda existem, eu acho sempre importante verificar toda vez que aparecer uma função módulo. Então, a derivada nesse ponto existe. Beleza? Então, vou colocar aqui. Se x igual a zero, então, f' de zero é igual a zero. E aí, aqui, você pode refletir um pouco. Repare na nossa função. A nossa função é 2x se o x é maior do que zero. Ela é menos 2x se o x é menor do que zero. E ela é zero se o x é igual a zero. Tem uma função? Será que tem alguma função que tem um comportamento assim e que eu não precise escrever 3, né? Eu poderia escrever essa nossa derivada de uma forma um tanto mais complicada. Por exemplo, eu poderia escrevê-la assim, f' de x é igual ela é 2x se x é maior do que zero. Menos 2x se x é menor do que zero e zero se x é igual a zero. primeiramente repare que dá para incluir isso aqui aqui dentro, né? Apenas incluindo o zero. Então, a gente poderia ter algo assim um tanto mais simples. Em vez de três linhas eu poderia usar duas usar assim 2x se x é maior ou igual a zero e menos 2x se x é menor do que zero. mas se você reparar isso aqui é muito parecido com a nossa função módulo. Beleza? Muito parecido com a nossa função módulo. Nossa função módulo faz exatamente isso. Então, a gente poderia escrevê-la dessa forma aqui. f' de x é igual a 2 vezes módulo de x. Repare que é exatamente isso, olha. 2 vezes módulo de x. Se o x for maior do que zero a gente tira o módulo e aí fica 2x. Se o x for menor do que zero então vai ficar menos 2x. Beleza? Então, está aí a nossa questão 7 letra f. Ela é assim um tanto mais diferente porque ela tem a função módulo. então sempre quando tiver função módulo verifique se a derivada existe no ponto em que tem a mudança porque nem sempre isso vai acontecer, beleza? Nem sempre vai ser a derivada vai ser contínua. Às vezes ela pode ser descontínua, ela pode ter um ponto aqui que não existe a derivada. Isso tem que ficar bem claro na sua solução, beleza? Não é porque não existe que a resposta está errada ou alguma coisa assim do tipo. quando não existe, você tem que evidenciar que não existe e mostrar o porquê não existe, beleza? É isso aí. é isso aí. É isso aí.